Esta Vaneira Você mistura com o odor de figueirinha no palheiro Quando a fumaça do antigo Você mistura com o odor de figueirinha no palheiro Estamos no ar com o programa Cheiro de Galpão E hoje Oswaldir e Carlos Magrão Diretamente aqui de Francisco Beltrão, Paraná Magrão, Oswaldir e Grupo Nosso muito obrigado, estamos felizes para todo o Brasil E hoje nós cantaremos Hoje nós aqui dentro da nossa felicidade Falaremos em forma de canção da história de vocês Conte-nos um pouco da história, da trajetória Para esse povo querido que nos assiste Em primeiro lugar é um prazer Santana estar com você Aqui no programa Cheiro de Galpão E para nós é uma alegria imensa estarmos aqui no nosso querido Paraná Você que está abrindo as portas para a gente fazer as nossas canções Estamos de filhote novo, novo CD Então vamos... É, um pouquinho de tudo a gente vai fazer para vocês aí Começando então com uma canção do nosso CD passado Exatamente o que conta um pouquinho da história de onde a gente nasceu Nós nascemos num bar Num barzinho quase do tamanho desse espaço que nós estamos aqui E vamos fazer para você então exatamente a música O que não viveu algum dia uma boa parte do seu tempo Em um barzinho da cidade, aliviando o pensamento Um encontro com os amigos, um bate-papo, uma cervejinha E escolher um dia da semana, levar nossa namoradinha Qual artista não cantam na noite a canção da despedida Tocando em qualquer boteco, cantando a história da vida Hoje cantamos a nossa Foi lá em passo fundo Um bar no centro da cidade Pra nós o melhor no mundo Oh, bar, recanto nativo É o motivo da nossa canção Oh, foi lá que nasceu a turma Os maldicas dos maldãs Ei! 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 É o motivo da nossa canção Fui lá, que nasceu a dupla Os baldeca com saião Fui lá, que recanto ativo É o motivo da nossa canção Fui lá, que nasceu a dupla Os baldeca com saião Voltamos! É o cheiro de galpão Os baldeca com saião Uma alegria tremenda Francisco Beltrão, nossa grande região Aqui do Paraná, do sudoeste Para todo o nosso Brasil Alô Sidney Oliveira, Ultrafarma Sempre lembrando, Ultrafarma com a gente Oswaldir, Carlos Magrão CD Novinho Aqui, essa música linda Essa música conta a história de vocês Que as sementes que vocês plantaram E hoje colhem o sucesso É, eu acho que é exatamente isso aí Não tem como ser diferente Acho que é muito diferente de outros artistas Do Rio Grande do Sul Que saíram do interior Foram para a capital Nós saímos De passo fundo Fomos para São Paulo Ficamos morando em São Paulo Durante cinco anos Em virtude do festival Rimo Lachéu Que a gente ganhou Esse prêmio lá Então, com a música Tetinha Uma sátira política É, vocês explodiram ali com a música Tetinha É, foi uma música que nos projetou A nível de Brasil Porque abriu-se as portas, né Certo E a gente fez todos os grandes programas Que havia em São Paulo na época Gravamos disco pela Pela Continental Pela Continental Lá, então Foi uma carreira brilhante Que a gente teve lá em São Paulo Isso nos possibilitou A gente crescer um pouco mais O nome da dupla Eu iniciava uma programação Logo pela manhã E inspirado no saudoso hoje Nico Fagundes Essa programação aqui É uma programação De pura cepa De raízes Que fala da nossa cultura Aberta ao nosso Brasil E a gente fala emocionado Porque o gaúcho não é só gritão Nós aqui defendemos as nossas fronteiras E quem nos gosta Nos gosta desse jeito simples Mas um jeito honesto E procuramos mostrar A nossa cultura dessa forma Então Eu abria com uma música De vocês Me apaixonei ao longo do tempo Vocês tem vários sucessos Mas O Um pito Marcou a minha vida Um pito marcou a minha vida E eu sei que está no repertório Vocês vão fazer Aguarde aí Daqui um pouquinho Vai tocar também Essas Que vozes E você pode curtir aí Aliás Como é que consegue Quero perguntar isso Como é que consegue Nesse tempo todo Manter essa voz Mas ele vai contar O segredo Segredo de estado O segredo de estado Na verdade Eu estava um pouco preocupado Quando eu estava vindo para cá Eu No ônibus Tem um lugar Onde só eu Entro Para dormir Tem uma cama Entendeu Então eu acho que Ali não devia estar Um ambiente muito limpo E comecei a me dar uma tosse Uma tosse tão Violenta assim Que estava Um pouco de sangue Da minha garganta Então hoje A gente ainda não está Ainda num dia ideal Mas não importa É importante que a gente Estar aqui de alma Aberto para cantar Para os amigos Fazer o possível Trinta anos de história Para nós contarmos Em tão pouco tempo Nós temos pouco tempo Então portanto Vamos colocar Música na conversa Oswaldir e Carlos Magrão É possível? Claro Vamos fazer agora A exemplo Dessa música Que a gente fez anterior Que era o mesmo CD Passado Não nesse né Que esse é o lançamento Certo Uma música que retrata Exatamente como você falou O amor pela pátria Pelas coisas Que o gaúcho gosta Tem, usa E tem os seus costumes E preserva isso Com muito Com muito Dentro dele mesmo Faz parte da alma Da tradição Isso A música chama-se Velho Rio Grande É essa que a gente vai cantar Agora Velho Rio Grande O grande afamado No mundo inteiro Sempre levantou primeiro Nas decisões desta terra E esta coragem Que sempre o acompanhou Vindo as lutas Que ganhou No tempo Que tinha guerra Velho Rio Grande Do presidente Getúlio De a cavalo Em Pedregúrio Tomou as grecas do pago Cumpriu a ordem O progresso da bandeira De segunda a sexta-feira Com lealdade e afago Velho Rio Grande Velho Rio Grande Do famoso Teixeirinha Do programa Que me tinha Lá na rádio Farroquinha Junto de freitas Que tanto desafiou Outro que também deixou Seu canto Pelas coxinhas Velho Rio Grande Do trovado Repentista Do colorado Gremista Do grenal Bem divertido Velho Rio Grande Da velha estampa Farrapa Não digo fogão Deixava aquecer O feijão Menchido Ai, 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 ai Velho Rio Grande É o Rio Grande do churrasco saboroso Por isso ficou famoso E se espalhou E se espalhou O vidão lá fora A culinária Campeira É mesmo um luxo Feita por mão De gaúcho Não há quem não Se apavora É o Rio Grande Da estátua Do laçador Imponente Domador Orgulho Em ser Macanum Na capital O cor do sol Do Rio Guaíba Mostra a natureza Viva Que Deus O Senhor Deu Ai, 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 ai Velho Rio Grande Rio Grande Do Marte Bem topetudo Do tirador Coração Do curtido As pá de touro Velho Rio Grande Dos rodeios E bailando A chegada Um nó Na garganta Montando Cavalo Criou Rio Grande Canta a canção Prenda a minha Vem do sábado A tardinha Quando o sol Ia se pôr Gaúcho É da hora Mas também Chora baixinho Não sabe viver Sozinho Com o peito Cheio de dor Velho Rio Grande Do governador Brizola Fundador De muita escola Que ensina O Brasil A ler Velho Rio Grande Da bela Mulher gaúcha Da Gisele E da Xuxa Que eu nem sei Quem escolher Ai 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 Velho Rio Grande angue Mail Ai Velho Rio Grande Oswaldir e Carlos Magrão Aqui no Cheiro de Galpão E claro, não tem como apresentador não se deleitar e virar fã Como dizia, iniciava a programação E muito bem acompanhado das músicas do meu Rio Grande Falando do Rio Grande, o velho Rio Grande Nós falamos também de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais Para você gaúcho em Nova Iorque, em qualquer região do mundo Nos assistindo nesse momento E a gente se sente feliz Eu gosto de dizer isso porque fizemos isso de coração Não estamos aqui simplesmente movidos somente por dinheiro Que é claro que o que move um homem tem que ser algo muito maior Ouvimos nessa música das coisas simples Que a felicidade não está no carro novo, não está na casa nova Ela está num abraço no filho que muitos daqui devem ser pais E tem saudade do seu filho quando estão voltando para casa Não vê a hora de voltar O sucesso ele nos encanta, ele nos transforma Mas ter vocês aqui hoje podemos falar num linguajar Em que o Brasil nos espera, que é um programa cultural O cheiro de galpão E quando tivermos um espaço desse tamanho mostramos Que estudamos e que nos preparamos para a vida E assim podemos ver que na letra Na linda melodia Nós temos muito mais a oferecer Esse é um programa do sul do país Dos ritmos das nossas canções Que mostramos para o mundo E aqui vai em vários canais E a gente como o canal da comunicação Quer deixar vocês livres Para falar agora De uma história de repente Que vocês lembram Ou de um lugar que vocês passaram Que gostariam Ou então que lembram Com vontade de voltar Oswaldir Magrão, eu vou falar um pouquinho da música Que a gente vai tocar agora Que é aquele final de tarde Que você está na baranda Na rede, na baranda Na rede, na baranda Tomando uma pinguinha E recordando dos bons momentos da vida Dos amores, dos desamores Acho que o gaúcho guarda com muito carinho isso aí A família e os amores também Esse é o lugar que eu gostaria de estar Então, com certeza Uma rede Uma rede, bem à vontade Tu sabe que nós recebemos É importante que vocês tenham essa nocibilidade Nós recebemos muitos O WhatsApp está aqui embaixo O RG2 Da Ultrafarma O Sidney Oliveira está lá na China Aquele abraço está nos assistindo Então é um programa universal Da cultura do nosso povo Que é importante ressaltar Do povo de Minas Gerais Que nos manda O WhatsApp Estamos assistindo o programa Aliás, vou mandar um abraço Ao Magrão Mandei para você a foto Do Hernani de Bom Silvério Mandou uma foto Diga, nossa Eu até digo Será que é eu? Ali é uma grama de Goiânia Ele mesmo O cara mandou essa semana Eu acho que eu vi uma Que eu estava com uma bombacha por aqui Aquela essa Sem chapéu O cabelinho É, verdade? Depois eu vou mostrar para vocês Então tem pessoas Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Goiás Bahia Nos recebe maravilhosamente bem E certamente Alguém vai assistir esse programa Então Um abraço a todos os brasileiros Certeza, é importante Magrão Você Nos lugares Então que você passou O Oswaldir Está falando dessa Música Dessa letra E tal Você Junto com o teu grupo Ou sozinho Tem algum lugar Que te deixou saudade Ah, sempre tem Tem vários lugares A gente já andou Nesses quase 30 anos de carreira A gente Uma recordação muito bacana Que nos Que gostaria muito de voltar um dia Foi em Bogotá Na Colômbia Onde nós estivemos por duas vezes Fazendo a maior feira agropecuária Agroesco Agroesco É São lugares pitorescos Que a gente Para nós era tudo novidade Então a gente cantou Lá Conhecemos um pouco da cultura Daquele povo de lá também E outros tantos lugares maravilhosos Nós temos um lugar muito bacana Que a gente vai em Mucugê Na Bahia Seguidamente Eu tenho grandes amigos lá Seu Ivo Borré Enfim Lugares maravilhosos Aqui no próprio Paraná Quantos lugares bacanas Que a gente Tivemos recentemente Um tour aí, né? É Tivemos um chão Do Rodon e arredores, né? Aqui pertinho O lugar Passamos Fizemos amizades Nos divertimos Contamos piadas Choramos Cantamos Essas são as coisas boas da vida Que alguns meses disseram Agora há pouco Não dá para trocar, né? Não É um cuidado que a gente tem que ter Em relação a um abraço Aos novos amigos Que a gente não conhecia O Chico aí Eu vi A profissionalidade, gente Incrível Deste grupo Né? E a versatilidade também Em fazer a coisa correta A coisa certa Vamos de música? Vamos lá, né? Vamos mostrar Então a música Que nós falamos do início Desassossegos Desassossegos E logicamente Acompanhada do pito Um pito emendadito Vamos fazer duas Duas Preste atenção Preste atenção Porque Essa canção Essas canções Marcaram a vida E é a tradição A cultura Da nossa música E é a tradição Meus desassossegos Meus desassossegos Sentam na varanda Pra matar a saudade Nesta solidão Cada por de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Vem a lua aos poucos Iluminar o reiço Com estrelas frias Que se vão depois Nada é mais triste Neste mundo louco Queimando a tua ausência Já se foi Que desgosto O mar De ser vado De mágoas Pra que não se basta Pra viver Tão só A insônia A insônia Adocada E para Adocada Neste fim De mundo Que nem Deus Tem dó Meus desassossegos Sentam na varanda Pra matar a saudade Nesta solidão Cada por de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Então me pergunto Neste desadio Se esse é o meu destino Ou Deus te enganou Todo desencanto Para um só campeão Que de tanto amor Se desconsolou Que desgosto O mar De ser vado De mágoas Pra quem não se basta Pra viver Tão só A insônia Adocada E para A madrugada Neste fim De mundo Que nem Deus Tem dó Meus desassossegos Sentam na varanda Pra matar a saudade Nesta solidão Nesta solidão Cada por de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Meus desassossegos Meus desassossegos Sentam na varanda Pra matar a saudade Nesta solidão Cada por de sol Dói feito uma brasa Queimando lembrança Queimando lembranças No meu coração A linda canção A linda canção Primeiro disco nosso 1988 Lembrando Um pito Cheiro de galpão Olha a gorila Queimando lembrança Olha a gorila Que já lá O que estás fazendo Depois que for Viz a difícil De voltar Aceite um bife Continua Se noer Tem o sonho Moço Deste rancho Abandonar Olha a gorila O povo é diferente E certamente Faltará O que tens aqui Eu só te peço Não esqueças De tua gente Te vejo Quando mando Uma carta abrir Se vais embora Por favor Não te detenhas Se cansa em frente Não olhes para trás Que assim não vai Ser a lágrima insistente Que mora o rosto Teu velho Meu rapaz Se vais embora Por favor Não te detenhas Se cansa em frente Não olhes para trás Que assim não vai Ser a lágrima insistente Que mora o rosto Teu velho Meu rapaz Proje Olha, burileza, volarei Cabelos grãos E pra este velho que te fala sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas vão Se acaso fores, pega o zaino pra enfrentar Olha, guri, leva uns cobras de reserva Pega uma erva pra cevar teus de marrão Te leva um charque que é pra ver se tu conservas Uma pontinha de amor por este chão Se vai embora, por favor, não te detenhas Se nas em frente não olhes para trás Que assim não vais pela lágrima insistente Que voa no rosto do teu velho, meu rapaz Se vai embora, por favor, não te detenhas Se nas em frente não olhes para trás Que assim não vais pela lágrima insistente Que voa no rosto do teu velho, meu rapaz Vamos ao intervalo e daqui um pouquinho voltamos com o Cheiro de Galpão Diretamente Francisco Beltrão, Paraná E hoje Oswaldini e Carlos Magrão Adiós, Mariana! Cheiro de Galpão, diretamente Francisco Beltrão, Brasil Oswaldini e Carlos Magrão Nasci lá na cidade, me casei na serra Com a minha Mariana, vossa lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora Nasci lá na cidade, me casei na serra Com a minha Mariana, vossa lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora Nem bem roubei o dia, mentirou da cama Ensilhou o tordinho e saiu o campo afora E eu aproveitei e saí dizendo Pra Deus variar aqui hoje eu vou embora Nem bem roubei o dia, mentirou da cama Ensilhou o tordinho e saiu o campo afora E eu aproveitei e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou se espando Que era desta vez que eu daria fora Chegou uma soiteira e veio contra mim E eu disse, larga, Mariana, que eu não fui embora Ela não disse nada, mas ficou se espando Que era desta vez que eu daria fora Pegou uma soiteira e veio contra mim E eu disse, larga, Mariana, que eu não vou embora É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e vou baixar e fora E eu estava vendo um caos complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcha de verdade dos quatro costados Que usa chapéu grande e vou pra baixar e fora E eu que estava vendo o caos Seu complicado disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora A gaúcha de verdade dos quatro costados A gaúcha de verdade dos quatro costados E eu que estava vendo o caos Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora A gaúcha de verdade dos quatro costados E eu saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora Mariana, que eu já vou embora Vamos cantando junto em casa, gente! Boa demais! É o cheiro de galpão e claro, Oswaldir e Carlos Magrão e banda, que música linda! E no embalo, até a tia Mariana quis dançar, né, que eu sei, com o seu João! Mas que linda canção e que melodia fantástica, Magrão! Fale pra gente, Oswaldir, dessa música que há muito, devem bailar, o povo deve bailar muito nos bailes, não? Ah, com certeza! A tia Mariana é Pedro Raimundo, um catarinense de Laguna, escreveu há muito tempo, tantos artistas brasileiros já regravaram essa canção, desde Martinho da Vila, Sérgio Reis, Gaúcho da Fronteira, enfim. E a gente, nessa época, nós descobrimos, a gente já conhecia a Deus Mariana, né, mas resolvemos cantá-la um pouquinho diferente, tu vê que tem um pulinho ali, tem um gaguinho cantando junto e tal, e até um fato curioso, que uma época a gente estava na casa do Sérgio Reis, num churrasco lá, em comum, na casa dele, e a gente cantou desse jeito, ele disse assim, ó, grave essa canção desse jeito, eu gravei, fiz muito sucesso com a Deus Mariana, mas vocês cantem dessa forma que vocês estão fazendo aqui, é uma brincadeira, e a gente pegou então e gravamos desse jeito, e eu acho que ela aconteceu de novo, a Deus Mariana. É, e nessa levada que vocês têm aí, como é que o show, o show ele acontece assim, conforme a região, a cultura, vamos supor, vocês estão lá na Bahia, é sempre o mesmo padrão, ou vocês diversificam conforme eu? Não, a gente segue o padrão, né, temos o repertório já montado desse show dos 25 anos de carreira, que a gente montou ele, né, e a gente segue, claro, mas sempre tem alguma música que em alguma região, né, o pessoal gosta mais, né, então pede, logicamente, que a gente já está com elas prontas para se precisar fazê-las. Para você que está aí curtindo a programação, aqui, ó, está aqui os contatos, logo no rodapé do vídeo, os contatos com os nossos amigos. Oswaldir e Carlos Magrão, está aqui os contatos no rodapé, e na sequência, na próxima música, a gente vai dedicar, fazer uma dedicatória, em especial, para você de Porto Alegre, porque o pessoal de Porto Alegre está mandando muito WhatsApp para cá, e a gente agradece essa audiência até inusitada de Porto Alegre, uma das nossas capitais. Curitiba também nos deixa favorecidos, porque não está muito atrás. A nossa cultura, essa cultura das músicas que nós temos aqui do sul, dos ritmos, e a ideia é justamente levar isso para o país, e não deixar uma cultura tão bonita quanto a nossa, como todas as outras que tem, somos ecléticos, né, no país todo, não vamos dizer que a nossa é a melhor, mas queremos mostrar o nosso chimarrão que se passa de mão em mão, da melodia da nossa música, como já frisei aqui, e agora, para deixar livre a vocês, apresentar a banda, Oswaldir. Posso apresentar, logicamente, que, como você sabe, a história começou aí, o Magrão, depois veio mais músicos, hoje nós estamos aí com Chiquinho Putz, tecladista, pianista, arranjador, Enéas de Bona, grande acordeonista, lá de Soledade, terra de gaúcho forte, né, Enéas? Isso aí. Evandro Lázaro López, também de Passo Fundo, Gadego Carralho, de Passo Fundo, e o Marcinho Pereira, que é de Tapera, mas está atualmente residindo aqui em Pato Branco. Então nós temos um paranaense aqui do lado. Esse aqui é o nosso bulbre, inclusive. Ah, é? Nós arrancadamos ele numa aldeia, numa passagem. Inclusive ele leva no churros, ele está levando agora um baú, né, Chiquinho? Não, na verdade ele era só para vender os balaios, mas ele tocou um pouquinho e nós gostamos. Nós gostamos, não, e nós gostamos. E como ele tocava tambor, né, para chamar fumaça e chuva, então realmente é o parceiro novo que está chegando agora, mas é uma pessoa maravilhosa. Inclusive ele chamou chuva aí, que quando é enchendo, faz duas semanas que estamos olhando a chuva aqui. Como o Magrão falou, é uma grande família, porque temos também o Humberto, que é o nosso produtor, tem o Nego, que é o motorista, o Tassinha, que é o Rode, o Giovanni, técnico de som, o Igor na iluminação. Então é uma grande família, né, e viajamos aí, graças a Deus, sempre se divertindo. Nossa, quanta gente, até porque tem duas formas, né, você vai ter que escolher. Ou você faz profissionalmente e aumenta a receita também, né. As brincadeiras já são importantes, elas têm que ter, porque a gente viaja muito, então você não tem uma pegada ali, um de um, um de outro e tal, né, então... Eu vi no intervalo, eu pude ver no intervalo, vocês não viram aí, eles ficam se cutucando, brincando, e essa levada... E às vezes briga mesmo. A briga... Tá certo, então. Alguma passada que vocês tiveram na vida, que deixou alguma marca mais profunda, por exemplo, que foi mais difícil de passar, porque, afinal de contas, essa brincadeira nos leva ao fato e nos remete de que vocês viveram um sonho. Lá naquele bar, iniciaram, né, aquela música que vocês iniciaram... Pra você que tá ligando a TV agora, eles tocaram uma música, logo no início, que falava justamente sobre a história, que era o bar, a história de 30 anos de Oswaldir e Carlos Magrão. E a ideia que a gente tem de passar aqui, é de que você em casa, você em qualquer lugar, que tenha dificuldade na vida, possa também passar por cima. Eu quero fazer... Então eu vou direcionar, eu vou mais dentro da questão. Qual foi o dia D pra vocês? Quando vocês decidiram, não, é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós vamos fazer o resto da vida. Tem tempo pra pensar. Um, dois, três, tranquilo. O dia D, o dia D, o dia D que vocês desistiram. Poxa, é isso que nós vamos... Eu penso que foi lá no bar mesmo, o pessoal começou a cobrar muito disco, né? Você não tem nada gravado? Não, não teve nada gravado. Aliás, a dupla era Oswaldir, Souto e Carlos Eugênio Knopp, o nome da dupla. Era o nome da dupla. Aí nós procuramos algumas gravadoras, e infelizmente não deu certo. Mas aí dois amigos nossos, numa passada nossa lá por Concórdia, disseram, não, para aí. Se vocês não têm disco, ainda vocês vão ter. Segunda-feira você pode procurar e ver quanto é que é que nós vamos bancar. Mas eles bancaram e nós, depois devolvemos o dinheiro pra eles, né? Mas Darcy Petkoff e o Jonas Muras, que foi o início de toda a nossa história no disco daí. Começou assim. Acho que é por aí. E nessa decisão vamos trazer mais uma marca? Tá, vamos fazer a música então que nós estamos conversando aqui, que lançou, que lançou nós para o Brasil, que é a Tetinha, né? Tetinha do grande festival Recolachéu. Aliás, agora eu quero ver que a galera vai decantar a gente. Vamos lá então! Caro compadre, Parabéns por você, lindo, que se agora dá um jeito, nunca vou acumular. Busca na serra, pois a janta lussa, e nem guia vaca lussa, preciso nem de venta. Assim carece meu compadre, meu arrego, me ajeitar um emprego, mas que seja de patrão. Só não confunda o pedido, o serviço, porque eu refluíço no trabalho devido. A galera! O que é que há? O que é que há? O que é que tem? O que é que vem? Uma tetinha do cartel, mas pra ver. O que é que há? O que é que há? O que é que tem? O que é que vem? Uma tetinha do cartel, mas pra ver. Ô, filho, pega a mão! Brasil! Peço ainda uma vaga pra me aprenda de ser do peitão na merenda na escola em meio. Eu sou do velho, vira roda e cabaneiro, já que o dojo de reiteiro pode ser o arco, a loucura. Eu sou respeitoso e sem querer se abusar, vem com medo um afiado, boca brava tem a vista. Foi carpezeiro, foi carpezeiro, pegando tudo o que entrou, deve de baixo e bolou, campeão pra dar beijo, e o pai pra mim. O que é que há? O que é que tem? O que é que tem? O que é que vem? Uma tetinha do cartel, mas pra ver. O que é que há? O que é que há? O que é que tem? O que é que vem? Uma tetinha do cartel, mas pra ver. Quase esqueci da ligeira da minha sogra que até cigano logra deve ganhar bem. Mas esta sim bota logo no mar quente é a vergonha dos paredes e a briga dos burritos. Aqui em sério, achando que não é feio, vou mandar ver no morreio o salário do pessoal. Pois Deus o livre e as trajeiras da cidade é grossa barbaridade e eu só me deixo a irmã. O que é que há? O que é que tem? O que é que vem? O que é que vem? Uma tetinha nunca fez mal pra mim. O que é que há? O que é que há? O que é que vem? O que é que vem? Uma tetinha nunca fez mal pra mim. Boa setinha nunca fez mal pra mim. Boa setinha nunca fez mal pra mim. Mas que engraçado, né? No momento que o país está vivendo, essa música poderia ser relançada, né? Ah, é uma luva, é uma luva. Qualquer um querendo uma tetinha no Brasil, qualquer governo que tem, que música, e realmente... Ó, o apresentador, quando ele se torna fã, então ele às vezes complica a situação. Mas estamos aqui com Oswaldir de Casmagrão e banda. E que banda, hein? Alô, meu Brasil, é o cheiro de galpão, é Francisco Beltrão, Paraná, pra todo mundo. E é claro que temos que dar um abraço especial, um chasque, ao pessoal da Pampassu. Sempre falando em pilchas, botas, o que você precisar da indumentária gaúcha, você encontra na Pampassu com Agostinho, o Rude, um atendimento de primeira, que também faz parte da nossa tradição, né, Oswaldir? E agora vamos falar um pouquinho mais, porque eles tiveram um dia importante, um dia da decisão, e que hoje fazem 30 anos, que revivem todos os dias esse mesmo dia. E essa música, como eles explicaram, levou eles a essa levada de vitória na vida, que certamente eu tenho aqui o meu CD. Esse é o meu CD, que é o novo, preste atenção aqui, ó, no novo CD, um novo lançamento de Oswaldir e Carlos Magrão, o décimo sétimo, é isso? Décimo sétimo. Décimo sétimo. Aqui tem uma música que eu ouvi vocês dedilhando ela antes, que eu acho que nós vamos fazer, que fala do cavalo, do tostado, é isso, Magrão? É, esse CD, Santana, eu queria só falar um pouquinho sobre ele, é um CD totalmente inédito, é, um CD totalmente autoral, com músicas que falam do camperismo, que, por isso que já está o nome do CD, De Tudo Um Pouco. Nós passamos por várias veias musicais, Oswaldir foi roqueiro muito tempo, começou tocando rock and roll, eu tive uma passagem com as fundo, com música popular brasileira, fiz um pouco de rock também, apesar de eu gostar muito, mas eu acho que isso aí tudo deu uma bagagem para que a gente fizesse um trabalho bem aberto. Tem música para quem gosta de cavalo, que é A Morte do Cavalo, tem muito de todos os sentidos. Tem uma poesia maravilhosa, chama-se Desabafo também, que fala um pouco dessa situação que a gente está vivendo, enfim. E essa música, A Morte do Cavalo, ela tem uma importância muito grande para nós, que eu cheguei na casa de um compadre meu e um cavalo dele tinha morrido, ele tinha feito uma viagem, tinha chegado de viagem e tal, encontrou o cavalo dele em uma valeta morto lá, enfim e tal. E aquilo me deixou bastante impressionado com a tristeza dele e tal, e a gente acabou fazendo essa canção, A Morte do Cavalo. Quando chegou a notícia de que já não tinha mais jeito, Eu senti e fiz garopeito e não quis acreditar. Fui convidado para cantar num outro estado e não estava preparado nem para ouvir, nem para aceitar. Aconteceu bem quando eu não estava perto. E é por isso que, de certo, o coração dá um pialo. Não quero sofrer sozinho e vou contar para vocês, No linguajar gauchês, A Morte do Meu Cavalo Quando morreu o cavalo, o dia não amanheceu O sábio anão cantou e o sol não apareceu Quando morreu o cavalo, o dia não amanheceu O sábio anão cantou e o sol não apareceu Eu pensei que estou louco em defender assim o tostado, Mas é que no meu estado o cavalo tem seu valor Considerado um ser da nossa família Que aos domingos se ensine até pra esquecer de um amor Não toquem nele antes da minha chegada Que eu junto com a pionada Vou no campo onde enterrar Já sei o chapéu, abri os braços com o capé Deitei por cima do bicho e comecei a chorar Fiquei assim, atado em meus pensamentos E até por um momento achei que ia levantar comigo Então pedi, nesta terceira situação Que o velho pai padrão lhe desse um lugar merecido Pois nunca mais querei outro bicho Nunca óbvio mais de um meu cavalo envergonhado Fiz a promessa e assim a vida será Não terão trinta e um lugar Meu bravo cavalo querido Quando morreu o cabelo Quando morreu o cabelo o dia não Amanheceu Sabia não cantou Não terão trinta e um lugar Não terão trinta e um lugar Não terão trinta e um lugar Meu celular tá com ela Começou aí o problema Os meus mais de mil contatos A metade são esquema A metade são esquema De A a Z tenho amigas E quase todas são top Doidas morenas mestizas Cocho e eu iria Ah, não sei Se vou conseguir ficar Sem ele mandar mensagens Pras fãs do meu celular Ela escolheu minha vida Ela escolheu minha vida Apagou tudo o que via Vídeos, fatos e mensagens Das palavras que eu via Que mundo virtual é esse? Que deixa o homem perdido? Sem um celular no bolso É igual perder um amigo Ah, não sei Se vou conseguir ficar Sem ele mandar mensagens Pras fãs do meu celular Chamou gritando comigo Começou no corredor Seu cachorro vira lata Sem hora de traidor Não caiu a ficha ainda Tu tá em casa e não no show Tá quebrado o nosso amor Tá acabado o nosso amor Ah, não sei Se vou conseguir ficar Sem ele mandar mensagens Pras fãs do meu celular É um problema É um problema Acompanha Mulher você me conhece Eu posso ficar doente Eu posso ficar doente Sem celular me deprimo Fico triste e carente Você sai para o trabalho Eu fico igual passarinho Que está preso na gaiola Queima parceira do ninho Ah, não sei Ah, não sei Se vou conseguir ficar Sem ele mandar mensagens Pras fãs do meu celular Ah, não sei Se vou conseguir ficar Sem ele mandar mensagens Pras fãs do meu celular É um cheiro de galpão Diretamente de Francisco Beltrão Paraná Para todo o Brasil E claro, Ultrafarma Sidney Oliveira Nosso abraço Os meus amigos da Pampassu E hoje vocês aqui curtindo Oswaldir e Carlos Magrão Todos nós Magrão Essa música é nova Desse CD Agora O 17º Exato Celular De quem é a letra? É minha É sua? Inspirada em alguma... É minha mulher Minha mulher Chego em casa Já me chamo de cachorro Isso aquilo Desce do palco Desce do palco Tá em casa E aí Tudo é motivo Pra uma música Em casa Quem manda É o outro Cuido das crianças Lave a louça Bota a roupa pra lavar Passa Não sou diferente de ninguém Do seu marado aí Que tá me olhando E tá? Tá aí no sofá esperto Esse domingão Com barrigão pra cima E levanta rapaz Vamos dar uma louça Depois do celular O meu celular tá com ela Exatamente Boa Troca a senha Troca a senha, hein Que se a moda pega O tal do zap zap Tá entregando muita gente Por falar nisso Tá aí os contatos Deus Valdir e Carlos Magrão Pro Brasil todo Pro mundo todo As viagens Vocês vão pro mundo todo? Se precisar vão, né? Desde quando balança Vão, né? E falou de Bogotá Se você estiver na Colômbia Tem algum outro país Argentina Uruguai Paraguai Aí a gente vai me seguir Mercosul direto Música na parada A gente chama mais uma Que música agora, Gurizada? Lago Verde Azul Uma música que é um Já É um hino Eu posso falar É um hino É, na realidade ela é imortalizada Está imortalizada já Vamos lá então Cheiro de Gopão E os Valdir e Carlos Magrão Assim O medo de andar solito Ouvindo vozes e gritos E até do barco na pinto Na sua imaginação Os olhos esbugalhados Do moleque assustado Olhando aquele mar branco Ora doce Ora salgado Num temporal de verão Sem camisa na beirada Por baixo da remangada Botou um petiço na estrada Quando a areia negacionou Sentiu um arrepio Como aquele ar frio Que o azul derrubiu E as águas que ele viu Não lhe provocou O que ele fica era dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde e azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedou O que ele fica era dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde e azul Lago verde e azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedou E a bela lagoa dos patos Que na América do Sul Que na América do Sul E os que ainda tinham, o vaidado da tainha Quando o porto vinha com gaivotas sem recolhadas E outros animais no meio dos jornais Surgiam patos papais E hoje não se vê mais este circo do capuá Na noite de lua cheia, a gente sentava na areia Pra ver se eu via a sereia, e as ondas cantam E hoje eu volto ali, no lugar que eu vivi Onde andei quando morri, me olho na cor em ti E me enxeram chorando Oh, creme piqueira dos matos E a bela lagoa dos patos Oh, verdadeiro tesouro Lago verde azul Que na América do Sul Deus voltou pra bebedor Oh, creme piqueira dos matos E a bela lagoa dos patos Oh, verdadeiro tesouro Lago verde azul Que na América do Sul Deus voltou pra bebedor Lindo por demais É claro, lindo por demais Vou repetir isso muitas vezes Porque estamos aqui com Oswaldir e Carlos Magrão 30 anos de história O 17º CD, esse lançamento Que mostrou aqui a música nova O celular Mostrou também a do cavalo A morte do cavalo Uma passagem aí muito linda Uma poesia fantástica em forma de música E com a banda, junto a essa banda musical fantástica Que música vamos tocar agora? Pilares Agora eu vou fazer uma... Essa música Pilares É uma música que tem se destacado muito Desse CD anterior Nosso CD que tem o bar recanto nativo Uma música que fala de família Fala dos filhos Fala deste momento que a gente Dá dificuldade de as famílias criarem seus filhos hoje Com função das drogas Que estão aí tão visíveis nos nossos olhos E essa música fala muito bem disso Então, a todos os amigos do Cheiro de Galpão A música Pilares Vamos lá Epa Pai, vim conhecer tua moral Meu sangue tem o sangue dos caldilhos Meu sangue tem o sangue dos caldilhos E o mundo foi o mundo do cavalo E o mundo foi o mundo de um cavalo Mas esse mundo novo é dos meus filhos E sendo pai bem sabes do que falo O homem por ser livre criou asas E fez da liberdade uma prisão E fez da liberdade uma prisão Me ajuda pai Me ajuda pai Quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim Do jeito que meu pai criou a mim Que varia lá de onde eu vim Pois temo que meu fim E o dia vale Verdades mudam pai Não é assim Tentei falar do amor e do respeito Do tempo em que se amava uma vez só Disseram que eu revisse os meus conselhos Pois tudo que tá velho vira pó Vejo meninas, moças se vendendo Já cegas pelo brilho dos anéis Casamentos e amigos se perdendo Jogados pelo galo dos motéis Não deixa pai que caia nos pilares Dos poucos que ainda estão de pé Lula fora, droga ronda, nossos lares E eu vim aqui pra não perder a fé Me ajuda pai Quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim E ensina a vencer tantos empecilhos E acreditar no certo até o fim Que a força da verdade ainda vale Do jeito que valia lá De onde eu vim Pois temo que meu fim Um dia vale Verdades mudam pai Não é assim Me ajuda pai Pilares, Oswaldir e Carlos Magrão E o programa Cheiro de Galvão Brasil Música Amém. Amém. Este rústico adereço Trançado de couro cru E esta prece de xiru Que rezo trançando o dedo Já que não guardo segredos Pra um amigo Que nem tu Já que não guardo segredos Pra um amigo Que nem tu Te foste como os outros foram Para o velho pago do além Onde um dia eu também Eu quero olhar a perna E o patrão Que nos governa Que por certo é teu amigo Há de ser bueno comigo Aí na querencia eterna Há de ser bueno comigo Aí na querencia eterna Já que não Fui nem a sombra Do que foste Velho santo Mas uma coisa Eu te garanto Sempre me orgulhei de ti Pois contigo Eu aprendi O que é honra e coração E esta chucra a tradição Pelo pago onde eu nasci E esta chucra a tradição Pelo pago onde eu nasci E esta chucra a tradição Pelo pago onde eu nasci Pelo pago onde eu nasci E a continue Nãowhem Mas uma coisa De novo Joguc языco Também Peguei Estos Humanos Eu não sei se é o momento de pedir desculpas, mas eu perdi meu pai há quase 20 anos Num acidente onde eu estava junto E essa canção eu tinha falado para os Waldir que é muito forte Que talvez eu não conseguisse cantar É isso Voltamos com o programa que está conquistando o coração das famílias brasileiras O Cheiro de Galpão, diretamente de Francisco Beltrão, Paraná e claro Brasil Oswaldir de Carlos Magrão e banda e vocês viram agora A emoção nos olhos e no coração do meu amigo Magrão Aqui presente na música prece que voltamos do clipe E que clipe, hein? Que música linda E para nós colocarmos aí Antes de ir para a música do Chamamé eu tenho que dizer Magrão, te emocionou? Por quê? Fala para nós o porquê Sempre tem uma pergunta Tem, tem Essa música, não sei se eu tinha comentado com os Waldir um pouco antes de gravar Eu disse que seria difícil eu cantar essa música Porque quando eu estava indo eu tinha recebido uma ligação Que a minha mãe tinha sido hospitalizada Ela estava bem ruinzinha, tipo assim, né? E aí aquilo pesou um pouco Eu não podia estar... Com os sentimentos? É, não podia estar em um hospital naquele momento e tal Tinha que viajar e estava com compromisso Para a gravação do DVD dos 25 anos E aí quando aconteceu da canção a prece realmente ela me tocou bastante E aí a gente teve essa emoção aí inesperada, digamos assim Mas enfim, ela entrou no contexto do CD, ficou bacana Porque a gente tem essa característica também De cantar o sentimento, a alma, do choro Se a gente tiver que chorar a gente chora Porque nossas canções tem muito disso, de família, de filho De problemas que a gente passa às vezes E a gente canta isso em versos É, falando de prece, a letra Pilares, de quem é? Miro Saldanha Linda, por sinal, falando dos pilares da base, né Oswaldir? Da família Da família em si E você se emocionando com a prece Nos deixa mais felizes em saber que a gente mostra a cultura para o nosso país Agora nós vamos voltar com um tiamamé Vamos fazer um tiamamé alegrecito Quando Joel Marques escreveu, a gente gravou Herança Nativa Cheiro de Gampão Francisco Gampão Paraná Eu trago o cheiro da terra em minhas narinhas O perfumado, o ar das campinas Esta saudade em meu coração Eu trago as lindas paisagens das verdes matas E o morro daquelas cascadas Se derruçando em minhas narinhas das verdes matas Eu trago a calvorvalhada naqueles campos As doeradas estradas em minhas narinhas das verdes matas Mas o coração tem asas Um dia volto pra casa e de lá não saio mais Eu trago o preso no laço desta lembrança Lindos momentos da minha infância Que não parecem merecer Que não parecem merecer Pareces no chão da alma apesar dos tempos Mantendo vidas no meu pensamento Coisas que nunca vou esquecer Eu trago o preso no chão da minha infância Eu trago a herança nativa dos bajadores E o primilégio dos cantadores E da poesia são prisioneiros Eu vivo longe da terra onde eu nasci Mas não esqueço quem foi ali Que aprendi a ser canção de uma boa Minha terra total Ó minha gente querida Minha amada e prometida E não esqueço jamais Um dia volto pra casa e de lá não saio mais Minha terra total Ó minha gente querida Minha amada e prometida E não esqueço jamais A saudade é cruel Mas o coração tem asas Um dia volto pra casa e de lá não saio mais Oswaldir e Carlos Magrão Com no ar da presença Aqui no Cheiro de Galpão Voltamos ao programa Cheiro de Galpão E que música linda é claro Depois desse intervalo Nós podemos curtir muito mais Deuswaldir e Carlos Magrão Agradecendo aqui Desde já em Sepadito no mais A presença de vocês no nosso humilde rancho Obrigado senhor É uma satisfação muito grande E não podíamos ficar sem mostrar para o Brasil Os 30 anos de vocês E dentro dos 30 anos Tem uma música Que vocês vão tocar agora Que é um pedido meu também Vamos falar da nossa querência E o nosso galpão Como muita gente já falou Nossa quanta coisa que relembra O nosso interior O jeito simples Do povo do sul De lidar É a lida de campo Então A todos que estão nos assistindo A esse programa que fala Da cultura do sul Dos ritmos da música Que nós estamos apresentando É o nosso agradecimento Que temos aqui Para com vocês Obrigado Do fundo do coração Desse humilde apresentador Obrigado Santana Obrigado A você pelo espaço O teu programa Cheiro de Galpão Que você continua Levando a cultura A coisa séria A música bacana A música que tem sentido Por esse Brasil lá fora Eu tenho certeza que Onde houver um gaúcho Com certeza Um paranaense Um catarinense Enfim Que seja do sul Do nosso país aqui Deve estar feliz E contente Por estar assistindo O teu programa E para nós É uma alegria Poder cantar também A todo o pessoal Que assiste o teu programa Tá ok? É Eu sei que não é fácil Vou voltar com Oswaldir Obrigado pela deixa Ficar aqui Ficar aqui esse tempo Que a querência amada Ela realmente é uma música Que onde tiver um gaúcho Desgarrado Desgarrado Que enraíza Em qualquer parte do Brasil É a sua querência A sua nova querência Eu acho que é tão importante Frisar Porque um gaúcho Sai desbravando Passou aqui Santa Catarina Paraná E está indo Para todo o Brasil O judio falou O judio falou Que tem sete CTGs Em Nova Iorque Japão É E na realidade Que muita gente do sul O cara que mora por aqui Ele tem o avô O bisavô Que era do Rio Grande do Sul É verdade Então Passou por aqui E transformar Nessas novas querências Muito bem Vamos então E assim Agradecendo a presença Da banda também A banda Oswald 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 Ficar Uma boa ideia Né Obrigado Oswald Querência Amada O Márcio Pereira Aprovou né Oswald 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 Nosso Paraná Querido Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande Velho Amado A todos vocês Quem quiser saber Quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padre o Rio Grande do Sul Padre o Rio Grande do Sul Padre o Rio Grande do Sul Que terra de Getúlio Vargas Que terra de Getúlio Vargas Presidente do Brasil Eu sou o Rio Grande do Sul Eu sou da mesma Eu sou da mesma Perpente Que Deus Saúde Me mande Que eu possa ver Muitos anos Muitos anos O céu azul O céu azul Que quer tanto Corrão gaúcho Corrente De Getúlio Vargas De Goste Querência Amada Qualices Serras Os braços Que me puxa Da linda Mulher Galucha Beleza Da minha terra Meu coração É pequeno Por que Deus Me fez assim O Rio Grande É bem maior Mas cabe dentro de mim Sou a geração mais nova O ornamento achubado Nas minhas veias escorre Um santo herói que falava Deus é gaúcho, bem espor e branco Fone maragado, ou os dois de mano Querência amada, meu céu de anil Este rio grande gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho, bem espor e branco Fone maragado, ou os dois de mano Querência amada, meu céu de anil Este rio grande gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Bebo, 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 bebo Até!